Oi pessoal, hoje nós vamos estar fazendo essa flor em crochê a qual eu dei o nome de flor delicada. A gente usou aqui o nosso apolo na cor lilás pra gente tá fazendo toda a base que a gente faz primeiro, toda essa parte aqui, ó, esse círculo é onde a gente vai tá usando o apolo na cor lilás pra depois a gente tá trabalhando as pétalas onde eu usei esse barroco em tons aqui de branco, rosa e lilás. Quando eu terminei a flor, eu fui dar o nome pra ela, eu achei o nome mais apropriado porque eu achei que ela ficou muito delicada até por essa cor do barroco aqui em tons de lilás com rosa que fica assim maravilhosa. Aí eu usei esse barroco verde que é um barroco em tons de verde assim, mas ele é mais discreto e eu achei que combinou bastante aqui com essa nossa flor. Vamos inicializar então? Nós vamos estar fazendo cinco correntinhas iniciais, uma, duas, três, quatro, cinco. Você vai estar usando a agulha para crochê de três a três e meio. Fiz aqui as minhas cinco correntinhas, uno com um ponto baixíssimo formando a nossa argola, subo mais três correntinhas. Aqui dentro dessa argolinha, nós vamos estar colocando 24 pontos altos, contornando toda a nossa argola até a gente chegar aqui até a nossa terceira correntinha estar unindo com um ponto baixíssimo. Lembrando que as três correntinhas iniciais são contadas já como um ponto. Então, aqui nós já temos cinco, vamos fazer mais 19 e unir com um ponto baixíssimo finalizando a nossa primeira carreira. Vamos lá então? Finalizamos aqui a nossa primeira carreira, onde a gente colocou os 24 pontos altos e uniu aqui com um ponto baixíssimo. Para a nossa segunda carreira aqui da nossa base, que é composta de três carreiras, vamos subir então quatro correntinhas. Vamos no próximo ponto, fazemos um ponto alto, uma correntinha. Próximo ponto, um ponto alto, uma correntinha. Próximo ponto, um ponto alto, uma correntinha. A gente vai circular assim toda a nossa carreira. No final vão ficar os mesmos 24 pontos altos, só com o intervalo de uma correntinha entre eles. Vamos lá então, circular toda a nossa carreira. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Até chegar aqui, até o final. E unir aqui na nossa terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Vamos contornar a carreira então? Segunda carreira da base terminada. Então, ela ficou assim o seu final. Agora, nós vamos inicializar a nossa terceira e última carreira. A gente vai estar fazendo cinco correntinhas. E vamos estar fazendo um ponto alto em todos os pontos altos que a gente tem da nossa carreira anterior. A única diferença da segunda carreira para a terceira é que entre as correntinhas, aqui a gente colocou na segunda carreira, uma correntinha. E aqui nós vamos estar colocando duas. Um ponto alto, duas correntinhas. Um ponto alto, duas correntinhas. Um ponto alto e duas correntinhas. Nós vamos circular assim toda a nossa carreira e vamos estar voltando já com o nosso barroco para a gente estar inicializando. Então, já com a nossa base, com as três carreiras prontas, as nossas pétalas da nossa flor delicada. Vamos lá então? Com a nossa base aqui, com as três carreiras prontas, vamos dar início agora a nossas pétalas. A gente vem em uma das argolas aqui dos intervalos aqui de cima da última carreira, subo três correntinhas e vou estar fazendo mais um ponto alto. Essas três correntinhas iniciais já são contadas como um ponto. Duas laçadas na agulha e vou estar fazendo um ponto altíssimo. Duas laçadas na agulha, mais um ponto altíssimo. E mais dois pontos altos. Ficou assim a parte de cima. Vou estar virando o meu trabalho e vou trabalhar aqui lateralmente no meu ponto alto, quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Fiz esses quatro pontos altos, eu vou estar vindo aqui no ponto alto anterior entre a terceira e a segunda carreira. E vou estar prendendo aqui com um ponto baixíssimo, um ponto baixo. Aí eu volto aqui na mesma carreirinha que a gente estava trabalhando, ó. Nessa daqui que eu desci os meus quatro pontos e vou estar fazendo aqui três pontos baixos. Até agora ficou assim. Vamos, então, subindo agora em direção aqui a terceira carreira novamente. Então, eu venho aqui entre os dois pontos lá da minha primeira carreirinha de pontos altos e vou estar colocando um pontinho baixo. Agora, eu vou começar, então, a subir novamente. Vou estar fazendo outra vez os três pontos, sempre trabalhando aqui lateralmente. Três pontos baixos. Vou para a próxima carreirinha aqui e vou estar trabalhando lateralmente aqui no meu ponto, quatro pontos altos. Dois, três e quatro. Então, aqui eu sempre vou estar subindo e descendo do mesmo jeito. Na segunda carreira, quatro pontos baixos. E aqui nessa terceira, sempre quatro pontos altos. Agora, eu vou fazer aqui o contorno da minha pétala que é feito aqui entre os pontos onde a gente tem as duas correntinhas. Venho aqui, dois pontos altos. Agora, dois pontos altos. Agora, dois pontos altos. Finalizando essa parte, onde a gente começa a descer novamente lateralmente por esses dois pontos da segunda e terceira carreira. Viro o meu trabalho lateralmente e vou estar fazendo quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Aqui é onde a gente vai estar prendendo sempre aqui, ó. No último pontinho, no quarto ponto alto, eu venho e vou estar prendendo com um ponto baixo. Ou seja, eu volto ali na minha carreira que eu tinha subido, aqui eu já estou descendo em direção ao miolo. Eu sempre prendo, aí eu volto novamente, ó, aqui eu estava descendo por essa carreirinha. Então, eu volto nela novamente e faço os três pontinhos baixos. Cheguei lá novamente aqui no meu miolo. Então, vou estar virando de frente o meu trabalho e vou estar fazendo aqui entre os dois pontos um pontinho baixo. Igual a gente fez esse aqui. Começo a subir novamente. Três pontos baixos. Venho aqui continuando sempre seguindo reto na carreirinha de pontos, quatro pontos altos. Terminei meus quatro pontos altos. Vou estar fazendo aqui a parte aqui da curvinha da nossa pétala, onde a gente vai trabalhar novamente aqui nas duas correntinhas. Dois pontos altos. Duas laçadas na agulha, pra gente estar fazendo aqui dois pontos altíssimos. E mais dois pontos altos aqui, finalizando pra gente começar novamente a descer. Descendo novamente. Viro o meu trabalho, trabalho lateralmente, quatro pontos altos. Terminei os quatro pontos altos, eu vou estar vindo aqui na carreira anterior, no quarto ponto e prendo com um pontinho baixo. Volto lá no ponto, que é o ponto que eu estava descendo aqui a minha carreira, e faço três pontos baixos. Viro o meu trabalho de frente, vou estar fazendo um pontinho baixo aqui entre os dois pontos aqui no miolo. E sigo novamente subindo aqui com três pontos baixos, vou pra próxima carreira e faço aqui quatro pontos altos. Terminei, já vou estar lá em cima circulando. Então, assim, a flor inteira, ela vai ser feita assim, ó. A gente começa a ter as nossas pétalas e esse vai e vem aqui que fica um trabalhado bem bonito ao final. Então, eu desço em direção ao miolo, subo em direção à terceira carreira, prendo aqui no quarto ponto, venho, prendo com um pontinho baixo aqui no miolo, subo três pontos baixos, quatro pontos altos, dois altos, dois altíssimos, dois altos, coloco os quatro pontos altos, prendo no quarto ponto, desço três pontinhos baixos, finalizo aqui no miolo com um pontinho baixo também. Então, vamos contornar toda a nossa flor pra gente tá vindo, então, colocando aqui o nosso barroco verde. Vamos lá, então? E aí Obrigado.